Música O Vasco, o Vasco! Vamos todos a jantar de coração A cruz de marco é a minha opinião O Deus do Senhor é o melhor que pode viver A chuta da alma, a sua forma, a gente vê Sua e Deus a torcida é ser feliz A sua não se esqueça aí Tu espera a terra, a minha vida O meu lugar, o meu lugar